O Dia de Santo Reis é uma celebração presente no calendário religioso da Igreja Católica, que marca a visita dos Reis Magos no nascimento de Jesus. A festividade é tradicional em algumas regiões do Brasil, principalmente no Nordeste, onde reina dois Reisaros, o de Congo e o de Couro, que aqui em nossa região é conhecido como os Caretas. Durante as festividades, os grupos de Reisaros se reúnem em festas e apresentações, com roupas típicas e máscaras, levando música, dança e bênção às comunidades que os recepcionam, todos com seus personagens, onde na denominação Reisado de Couro temos os Caretas, o Boi e a Burrinha. E grande parte dessas apresentações são feitas como forma de pagar promessas, graças alcançadas. Noite de 6 de janeiro de 2024, Dia de Santo Reis. Estamos aí na comunidade de Altamira, Carrapateira Tauaense, onde proporciona um dos eventos mais tradicionais da nossa cultura nordestina. A apresentação dos Reisados. Aqui, quem apresenta é o Reisado da Cachoeira do Fogo, do mestre Pelezim, lá do município de Independência. E quem proporciona esse evento é o nosso amigo Chico Mendes, popularmente Chico Gordo, como é conhecido aqui na região. Boa noite, muito agradeço você estar aqui, mas essa comitiva toda, né, a multidão de gente, né. Fico muito grato eu estar realizando mais uma promessa aqui, é uma tradição, é tradição e é uma promessa, com essa são quatro promessas que eu estou pagando, né. Peça de três noites que eu tirei, já tirei de nove noites. E todos os pedidos que eu já fiz ao meu Senhor Jesus Cristo, através de Santo Reis, eu sou atendido, né. Portanto, é uma tradição e é uma coisa que foi desde o começo do mundo, né. Que os três Reis Marcos foram as três primeiras pessoas visitaram-me em Jesus, né. Todo mundo é sabedor disso aí, né. Ou que queiram, ou que não, foram as três pessoas visitaram-me em Jesus. E, portanto, eu fico muito grato, sou devoto de Santo Reis, sou, sim. Primeiramente, Jesus Cristo, né, Nossa Senhora e São José e Santo Reis. Aí, portanto, agradeço eu estar reunindo essa multidão de gente aqui. E sempre, as Reisado que eu tiro, sempre dão muita gente, né. Mas hoje, parece que o peso foi maior, né. Maior. Esse é o Ré muito, o 9 tem bastante experiência. O povo daqui já sabe, todo já tem consciência. Quem quiser querer, tá bom, vai me buscar na independência. Meus amigos, continuamos na cobertura aí dessa grande festa tradicional nossa, né, que é o Reisado. E eu vou conversar com um dos personagens dessa festa aqui, apresentada com a Altamira, ele que é lá de Cachoeira, do sítio Cachoeira do Fogo, município de Independência, né, seu Civaldo. Ô, Civaldo, é uma festa, iniciando por essa festa de hoje. Grande festa aqui em Altamira, né, pessoal? Isso, a festa da Altamira, é a primeira que eu tô participando. Eu venho brincando em outras localidades. Aí, este ano, deu pra eu vir pra cá, e eu gosto da brincadeira, na hora que me chamam, eu já tô no ponto pra ir. Hoje o grupo tava informado por cinco, seis, sete pessoas. Isso. Às vezes dá até oito, nove pessoas. É porque nós somos, vem quatro grupos lá, aí, nessa época, a gente se repara, vão pra localidade, outros pra outros. Hoje mesmo tá acontecendo duas localidades vizinhas a nós lá. Exatamente. A apresentação foi... Dentro do esperado, a apresentação? Ah, beleza, beleza mesmo. Do jeito que a gente gosta mesmo, do jeito que é parceiro, apresentando, vizada aqui. Beleza mesmo? Ó, quanto ano você tá? Hoje. Tenho 60, eu faz 67 anos. 67 anos. E quanto de reisado? Tenho mais de 40 anos. Mais 40. Comecei de menor ainda. E hoje tem uma mulher cada aí, novinha, né? Tem. Tem. A gente espera que esses meninos façam como é nós. Mas a gente começou menino e ainda hoje tá. Espero que eles não desistam. Muito bem. Parabéns, Silvado. Que o senhor possa continuar aí por muitos anos aí, levando a alegria e mantendo a diversão da tradição. Valeu, obrigado aí. Tudo de bom, Marcelo. Que o senhor possa continuar aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso?